É a última bola na mão deles, eles só precisam de uma cesta de dois pontos, uma de três venceria a partida. Eu podia fazer a falta agora e pegar a bola pra gente, né, fazer o último arremesso, mas seria arriscado também. Zé Clavine, pra cima do Taibo, voltou no Gibson, pra três! Vamos esperar mais uma vez, mais uma vez, o Murray com espaço, pra dois! Aldridge no putback, ele errou, ali ó, Murray, agora sim, pra três! Salve, salve, rapaziada! Chegamos com mais um vídeo do MyGM, mais um vídeo da série com o San Antonio Spurs. E eu já queria pedir pra você chegar deixando aquele like especial, eu queria pedir pra você também se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, isso ajuda demais a gente, eu tô gostando muito do feedback de vocês, vocês sempre estão ajudando o canal, sempre comentando aí a opinião de vocês. Isso tá muito bacana e eu só peço pra vocês continuarem assim, beleza? Então fortalece aí no like, se você ainda não fez isso, e se inscreve no canal e vamos pro vídeo! Então estamos aqui na segunda parte de março, não tem muito mais o que fazer agora quanto ao time, quanto ao menu aqui do MyGM, eu poderia configurar algumas coisas no treino, mas como está em fim de temporada, eu acho que eu vou deixar bem tranquilo a questão dos treinos, deixar ali no médium. E talvez, agora vai ser, cara, não é nem talvez, agora é só jogar, né? Nós temos o final de março e pro próximo vídeo, então, vai ficar o mês de abril, que é uma vezinha rápida ali, nesse modelo novo que vocês aprovaram fazer, então os playoffs eu faço o jogo inteiro, mas aqui nessa parte da temporada, então, eu vou fazer só os momentos decisivos, beleza? Então aqui eu tenho alguns jogos até fechar março, o último jogo vai ser contra o Kings, vamos ver aqui como que vai ser esses jogos. Primeiro jogo aqui da semana sendo contra o Grizzlies, vamos ver, é um adversário difícil, vamos ver se a gente consegue fazer um bom jogo contra eles, na simulação aqui, vamos ver o último minutos, 10 pontos de vantagem, vou diminuir um pouco aqui a velocidade para ver esse final de quarto, 13 pontos de vantagem, 10 ainda se mantendo, é, acho que a gente vai ganhar tranquilo aqui, estava mais de 10 pontos aqui de vantagem, acho que vai dar para vencer, sossegado, é, ainda está 9 pontos, faltando 4 minutos, vamos terminar o jogo, 113 a 106. Duelo agora contra o Pelicans, o Lonzo Ball infelizmente lesionado, não vai estar participando desse jogo, fico triste com a notícia dessa, e aí aqui a gente já abrindo uma boa diferença contra o Pelicans, vai ser mais um jogo tranquilo. Tá lá, 123 a 96, destaque aqui na partida, Perry Mills, 23 pontos, The Rose a 23, ele fez 30 pontos na última partida. Duelo agora contra o Bulls, é, assim como o Pelicans, um time que eu também acho que na primeira temporada não vai também tão bem, mas a partir da segunda e terceira eles começam a aparecer muito, destacar muito no jogo, porque tem muitos jogadores jovens, né, que evoluem com o decorrer das temporadas. Então aqui acho que a gente vai entrar no jogo, hein, eu acho não, tenho certeza, porque o placar está bem acirrado. Vamos para esse último quarto contra eles. É bem o início aqui do último quarto, 81 a 81, como eu estava falando, eu acredito que o time deles tem muito potencial, assim como o Pelicans, de evoluir e chegar ali a um nível bom, de concorrência na temporada. Aldrich errou o primeiro arremesso. Será que eu consigo uma finta em cima do Satoransky? Será que eu consigo uma finta? Já passei, fui para dois pontos, falta também no garoto Murray. Lavigne, fez a volta, vem Aldrich, tentei o topo, mais dois pontos para o Bulls. O DeRozan, Taibo, vem no DeRozan de novo, tentei o fake, Tadeus Yang não caiu, Aldrich esrou o Aldrich espo e agora se a cravada derrubou o Gibson. Meu Deus, meu Deus! Está over! Meu Deus! O que é isso? O máximo alfa para a interrada. Derrubou o Tade Gibson. Coisas estranhas acontecendo em San Antônio Que pancada do DeRosa Satoranski veio pra dois pontos A dois pontos e a falta pra ele, cara Opa, veio roubo de bola Veio roubo de bola, DeRosa Ali, ó, o Rudi Gay passando pra cravada Pum, mais dois pontos pro San Antônio Rudi Gay Na moralzinha, com todo respeito ao Zé Clavini Que carrega esse time Não dá pra perder pra esse quinteto Ó o Taibo, quase roubou a bola Slavini pra dois pontos, pra dois pontos Murray contra o Satoranski Conseguiu espaço, não ataquei como eu queria Murray agora sim, bandejinha pra ele, dois pontos Porter, Gibson, vai forçar contra o Aldridge Aldridge contestando o arremesso, sem ninguém no rebote Rudi Gay pega esse rebote, rapaz Tanto o Markner quanto o Gibson tão pegando o rebote da gente Forçou mais uma, olha esse Gibson Murray tentando infiltrar Ficou sozinho pra dois Não caiu Não é que eu tô forçando demais isso, cara Roubo de bola Veio roubo de bola com o Murray Veio roubo, aí eu vou pra bandeja Murray contra o Satoranski Eu vou procurando espaço Conseguindo espaço Voltei aqui, ó Aldridge sozinho Pra três pontos Caiu Vamos time Um pontinho a diferença agora É a chance da virada Não precisa ter fresta Só cuidar desse ataque O Murray já passou O Murray já passou Abusado Dois pontos e a falta Dois pontos e a falta Murray é o nome dele Vai converter 22 pontos e 5 rebotes e duas assistências Markner contra o Rudi Gay Vou dobrar Vou na marcação aqui Boa Aldridge no rebote Vamos, De Rosa Na velo Na velocidade Na velocidade Já passei E a cravada monstra Sem piedade Sem piedade com o Bulls Cé Clavine contra o Taibo Gibson Foi no fake O De Rosa caiu O De Rosa não O Aldridge Últimos segundos Da posse deles de jogo Zé Clavine Forçou Pra cima de todo mundo A bola tá na mão Bola tá na nossa mão De Rosa Ali do outro lado Murray passou Pediu bola Foi pra ele Toco do Gibson Toco do Gibson E time out É a última bola Na mão deles Eles só precisam De uma cesta De dois pontos Uma de três Venceria a partida Eu podia fazer a falta Agora e pegar a bola Pra gente Fazer o último arremesso Mas seria arriscado também Zé Clavine Pra cima do Taibo Voltou no Gibson Pra três Caiu A bola do Gibson A bola do Gibson Pra três pontos Caiu Caiu Que isso De Rosa Matando o jogo Com uma bola de três Incrível Que que é isso De Rosa Já tinha derrubado Tadeus Young Já tinha derrubado O Gibson Na mesma jogada Matou o jogo Com uma bola de três Sensacional Que loucura De Rosa Respira fundo Rei De Rosa Box score Murray 24 pontos De Rosa 23 Aldrich 18 pontos 11 rebotes Double-double Pra ele Pro Bulls Aqui O Zé Clavine 35 pontos O Porter 23 O Gibson Roubadaço Aqui 16 pontos 10 rebotes 100% Na bola de três Sem querer Eu apertei Pra terminar o dia Nesse bem na data Do jogo contra o Jazz Aqui Vencemos 93 A 92 Mas tranquilo Fechamos a semana Com quatro vitórias Temos mais cinco jogos Até o final do mês Primeiro confronto Dessa nova semana Contra o Ta Jazz Vamos ver aqui O que que acontece Se precisaremos Intervir no último quarto 81 a 53 Que pancada no Ta Jazz Vitória tranquila Que pancada no jogo Destaque pra quem Aldrich 35 De Rosa 30 pontos Murray 20 pontos Mais uma partida Fora de casa Contra o Team Ouz Na última vez Que enfrentamos eles Foi uma surra Será que Dessa vez Vai ser diferente Ou não 69 a 63 Eles passaram Na frente Vai ter último quarto Vai ter último quarto Aqui pelo visto Vamos enfrentar O Taus O Russell E o Cousins 89 a 81 Vamos pro jogo Taus contra o Aldrich Que duelo Que duelo Pra gente tomar um atraso Aqui no garrafão Na hora dos rebotes Será que a gente vai perder Pro último colocado Cara Taibo Passa ali Murray Passa ali Murray Vai embora Cravada dele Mais dois pontos O Aldrich A gente tá acompanhando A gente tá acompanhando Aqui o Taus Não posso deixar ele Com muito espaço Porque ele tem um arremesso De três pontos Eu falei Eu falei Ele lançou Caiu E o Evans Passa pro Russell Olha o Taus Rudy Gay Falta nele É a quinta do Cousins Por isso que tava no banco Então No fake Tentar uma finta com o De Rosa Fintou Vai pra cravada Fata linda a jogada E o Taus tem a quinta Falta Vou tirar ele do jogo Tem ele e o Cousins Com cinco faltas Pra serem eliminados Taus e Cousins Já com cinco faltas Na partida Eu preciso eliminar os dois Opa O roubo de bola do Taibo Vai Taibo Que é tua É tua Taibo Pra empatar a partida Taus fez o screen Russell apareceu Pra três pontos Com um pouco de liberdade Não caiu O Taus no rebote A Aldrich contestou Deu o toco Aí ele pegou O próprio rebote Do toco E fez os pontos Consegue um drible aí Vai pra cima do Taus Olha o Taus ali te esperando Vai pra cima do Taus Falta do Taus É a cesta dele Tá fora Objetivo alcançado Usei o De Rosa Pra ir pra infiltração Consegui tirar o Taus Lopes enquadra Agora só tem que tirar o Cousins Vamos chamar eles aqui pra fora Vem É você mesmo Cousins Fica sozinho ali o Ludwig Para a cravada É aqui ó É aqui vem Cousins Vem Cousins Vamos Falta do Cousins Rua Mais um que vai pra fora Se bem que o Spellman é alto também pro Murray né Dois pontos do Russell Rudigay Contra o Spellman Será que vai dar aqui Eu vou tentar Vou tentar o boost Pra dois pontos Rudigay A bola girou e não caiu no aro Agora volta a defesa Volta a defesa Tem que funcionar Russell pra dois pontos Não caiu O rebote com o Taibo Rudigay Vai embora o Rudigay Já viu espaço Cravada do Rudigay Vamos ver o que eles vão tentar ainda na partida 30 segundos Se cair uma bola de 3 pra eles tem jogo Lopes Olha lá ó Abriu pra 3 Eu cheguei com o Aldridge Pra contestar o arremesso Tá na mão E agora vai acabar o jogo Eles vão começar a fazer falta toda hora Por um momento eu achei que a gente até ia perder né Mas Veio mais uma vitória Isso que importa Bellinelli Com espaço pra dois pontos Caiu Pra 3 ainda O Bellinelli entrou Matou uma bolinha de 3 122 a 112 No box score do jogo Rudigay 27 pontos The Rosen 22 pontos Aldridge 14 pontos 9 rebotes 2 tocos Pra eles o Taos 31 pontos Russell 28 Culver 15 pontos E 10 rebotes Duelo agora contra o Denver Nuggets Já enfrentamos eles algumas vezes nessa temporada Mais um confronto Vamos ver se dessa vez a gente não vai precisar intervir Ou se mais uma vez vamos ter que entrar no jogo Pelo visto vamos sim 64 a 66 Jogo bem acirrado mais uma vez Eles passando na frente Sem muitos pontos de frente Mas vamos lá 81 a 79 Dois pontinhos de frente São sempre jogos muito acirrados contra eles né Por conta do equilíbrio entre os elencos Olha o Forbes saindo aqui pra 3 Foi pra 2 Com espaço em um mínimo Pra dois pontos do Forbes Murray Ninguém com tanto espaço pra arremesso Olha o DeRozan chegando pelo meio Dois pontos pra virada Não, não caiu o DeRozan Teve um mínimo de contestação E ele não conseguiu converter Aí mais dois pontos pra eles Tá carregando aqui hein E o Sepp Eu pensei que ele ia vir pro arremesso Agora sim No Fade Dois pontos Conseguiu um pequeno espaço aqui O Forbes sozinho Forbes pra 3 Caiu Tava precisando desse desafogo O Yokit enquadra Contra o Poro Tá na hora do Aldrich vir pro jogo também hein Se o Yokit veio O Aldrich tem que vir Vai ali no Aldrich Será que vai vir dobra? Veio Não diguei pelo meio Dois pontos DeRozan com ela Usou o screen Usou o screen Gravada monstra Gravada monstra Do DeRozan Passa pro O Sepp Foi no Yokit Eu deixei ele com espaço Pra 3 Não caiu Vamos Murray Rudi Gay Olha o Aldrich Olha o Aldrich Sozinho Pra dois pontos Caiu Porter Junior Yokit Contra o Rudi Gay Girou Ele é muito bom nessa jogada Murray Pra cima Vamos pra cima Conseguiu espaço A diferença não é tão grande agora O Rudi Gay com espaço Pra 3 pontos Vamos usar o screen aqui do Aldrich Bom screen Aldrich Voltei na tua Pra dois pontos Sozinho o Aldrich Não faz isso Tava sozinho o Aldrich Olha o Porter Junior Tocou nele Esse Aldrich é sanguinário Ele deixou o cara passar Só pra fazer isso DeRozan No fake Calma Vê a dobra Alguém tá sozinho É o Rudi Gay Pra dois pontos Caíram no toque de bola Do nosso ataque Murray Com o screen Olha o Yokit passando A bola chegou nele Aldrich contestou o arremesso Vamos esperar um pouco mais O tempo passar Agora sim no DeRozan Olha o Murray saindo Pro arremesso Se deslocando Teve screens pra ele Foi pra 3 pontos Caiu Uma facada No peito do Yokit Do Murray Do Harris De todo mundo Vamos ver o que eles vão tentar ainda A pior morte é a da esperança Olha o meu Cep Pra cima do Rudi Gay Impressionado Eles tem pouco tempo Tem que chutar rápido Estão enrolando Porter Junior Agora sim Chute forçado Não caiu Agora entrou As reservas E o Denver Nuggets Vai se tornando O nosso maior freguês Aqui Ih fui pra 3 Walker Ih mais uma Mais uma É o nosso freguês O Denver Nuggets 113 a 103 Mais uma vitória Muito importante No nosso progresso Para os playoffs Boxscore do jogo DeRozan 36 minutos Enquadra 23 pontos 11 assistências Rudi Gay 18 pontos Murray 13 pontos 10 rebotes 6 assistências Pra eles Cadê? Murray 20 pontos Porter Junior 15 Yokit 15 pontos Vamos fechar agora a semana No jogo contra o Golden State Vamos ver se vai ter o último quarto aqui Passamos na frente 26 a 18 no primeiro 38 a 20 no segundo A diferença de 10 pontos Agora pra eles 3 pontos a diferença Vai ter o último quarto Pelo visto hein Vai ter o último quarto O último quarto Contra o Golden State 81 a 81 Vamos pro início Do último quarto Vamos lá Tudo empatado Acho que é uma das primeiras vezes Que eu participo aqui né De uma partida Contra o Golden State Estou estranhando o Lopes aqui hein Mal sinal O Lopes em quadra de PF Deve ter alguém com problema no time Já vou dar uma olhada nisso Curry pro Mirotic Pra 3 Fatal O Lopes tá de PF Agora que o Aldrich voltou Vou colocar o Samanit Acho que o Samanit deve ser Um pouco melhor do que o Lopes Pra fazer essa função Pra 3 pontos Curry Fez o giro Pra 2 pontos Não cai Murray Olha o DeRozan pelo meio Vai embora DeRozan Vai embora DeRozan Dois pontos e a volta Fazer a substituição Errei cara Era pra colocar o Aldrich de PF E o Borrowed Center Mas eu errei ali em alguma configuração Entrou o Samanit de PF Bola nele Olha o DeRozan Passei Já foi embora Com o DeRozan Pra cravada Passando na frente Passando na frente Com mais uma dunk Do DeRozan Vamos forçar já A primeira jogada ali No Aldrich Contra o Higgs E vê a dobra Vê a dobra Aldrich girou Pra 2 pontos Curry Segurando a bola Contra o Murray Olha o Thompson saindo Pra 3 Tá lesionado Mas matou assim mesmo Pass pro Curry Ele vai tentar infiltrar Tá vindo Pra 2 pontos Ali o Aldrich pelo meio Contra o Green Duelo pesado Entre os dois DeRozan Screen aqui do Aldrich Pra 3 Lindo DeRozan Devia ter utilizado melhor Essa vantagem aqui Esse mismatch na velocidade Tem que ser um drible E ir pra cima Tem que ir pra cima Vamos mano É agora É agora Vai pra cima Vai pra cima Bandeja No alto Aldrich no rebote Boa 2 pontos Marcação vai ficar alucinante O Aldrich Cadê você? Tá ali Pass pro Murray Ameacei Não fui Vem o screen pra ele Boa Toma Aldrich Agora é tua Ah o passe Não foi alto o suficiente Não foi alto o suficiente O passe E aí o Higgins Vem pra 2 pontos O Diguei entrou de PF Mesmo com a lesão Aldrich tentando o giro Lá ó Gira lá fora a bola Murray sozinho Pra 3 Quem sabe Não caiu Menos de 2 minutos 2 pontinhos A vantagem Fim de jogo Vai ser frenético Pelo visto O Higgins Forçando contra o Ludwig Converteu 2 pontos Fui pra cima Fui pra cima De Rosa Fui pra cima Pra bandeja Tomei o topo Fui na ousadia Tomei o topo O Higgins Eles estão em casa Eles estão em casa A torcida grita Curry pra 3 Caiu Vou esperar mais uma vez Mais uma vez Murray com espaço Pra 2 Aldrich no putback Ele errou Ali ó Murray Agora sim Pra 3 Chorou E não caiu Que rebolada No aro Mas não caiu Ali ó Alguém marca o Curry Ficou sozinho o time Murray mais uma vez Se desmarcando Pra 3 Agora cai Agora cai Putback Tybal no rebote Mas a diferença é de 1 ponto Vai ser falta E prorrogação Se a gente conseguir Converter o chute De 3 pontos Depois do Curry Acertar os 2 Porque ele não vai errar Dando aquela cicada Como esperado Ele converte os 2 pontos A diferença é de 3 Vamos pra prorrogação Ou não Vamos lá Vamos ver como que a jogada Vai se desenhar Deu os não saindo Bola nele Murray Pra 3 Chute forçado Pega o rebolote Eu forcei Cara Eu forcei Não devia ter chutado rápido Assim Thompson errou o primeiro Foi pro segundo Errou os dois Ah Eu não tinha timeout Eu pedi Que burro Cara Aí coloca eles Na linha de lance livre De novo E a bola é deles ainda Mano Que vacilo Dois vacilos Seguidos no mesmo jogo É a pressão Cai na pressão Do final de jogo Diferença fica de 6 pontos Ah e tudo porque Eu pedi errado Aquele timeout Cara E ia poder ter Uma bola de 3 Ali pra matar Toco Beleza Agora não tem jeito 4 pontos a vantagem Mas não tem mais jeito Vitória do Golden State No meu vacilo Ganhou porque eu vacilei Senão a gente tinha ganhado Box score do jogo Destaque pro Curry 47 pontos Pra nós aqui O The Rosen 38 pontos E fechando a maratona De jogos Essa partida aqui Contra o Sacramento Espero que eu não tenha Que entrar Já joguei bastante Mentalmente exausto Fisicamente exausto Mas o jogo Tá apertado Agora se a gente abrir Uma boa vantagem 10 pontos na frente 13 pontos na frente Isso Vai me dar um descanso 20 pontos de frente Vamos terminar Ganhando com facilidade Aqui do King 130 116 Pra o time Ter um descanso E fechamos com um ótimo retrospecto Vencemos Grizzlies Pelicans Bulls Jazz Jazz de novo Timberwolves Nuggets Perdemos pro Golden State Vencemos o Kings Classificação atualizada Com o fim do mês Estamos em terceiro lugar Quem diria que a gente Chegaria nessa posição Se terminasse agora A gente pegaria o Nuggets Mas tem muito jogo Pela frente ainda Falta o mês inteiro De abril Então Fechando aqui A classificação Está o Portland E o Blazers O Mavs de fora Tomara que fique de fora Não aguento mais perder Pro Mavs Em último lugar O Team B.O. 21 vitórias 53 derrotas Do outro lado Knicks e Pistons Brigando pela última posição E os classificados Para os playoffs Até o momento Finalizando aqui Com a vaga Do Raptors 38 vitórias 35 derrotas E é isso galera Vamos encerrando o vídeo Temos esses jogos Pela frente Pro próximo vídeo Muito obrigado Pela companhia de vocês Muito obrigado Pelo like Que vocês já deixaram Se você não deixou Faz isso aí agora Se inscreve no canal Se você não é inscrito Ativa o sininho Para você ser notificado Assim que o vídeo sair E tamo junto Até a próxima Valeu Obrigado